2024 chegou e com ele as oportunidades já começaram a aparecer então se você quer vir morar e trabalhar no Canadá através de uma oferta de trabalho nesse vídeo eu trago novas vagas para você, confere porque essa pode ser a sua grande chance Música Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá através de uma job offer através de uma oferta de trabalho esse foi o caminho que eu utilizei para chegar aqui no Canadá aos 44 anos de idade sem curso superior com inglês intermediário sem gastar muito dinheiro e tendo experiência profissional em uma área que o Canadá realmente está precisando e aqui nesse canal centenas de seguidores vocês também já conseguiram realizar esse objetivo e no vídeo de hoje já vou trazer mais vagas de trabalho para você lembrando que já fizemos vídeo recentemente divulgando uma feira de recrutamento que vai acontecer no Brasil em breve vamos fazer outros vídeos aí no decorrer dos dias 2024 promete estar realmente assim a todo vapor eu já quero mostrar para vocês aqui sem delongas essas oportunidades de hoje se você está preparado você que acompanha o Canadá Brasil sabe da necessidade de estar falando inglês de estar construindo o seu tripé porque as oportunidades gente estão aparecendo para as pessoas que estão preparadas se esse é o desejo do seu coração bora lá fazer o que precisa ser feito para ter a chance de vir morar aqui no Canadá beleza? então bora lá vou compartilhar a tela com você aqui rapidinho aqui está o nosso foguetinho cara da Brasil a gente quer que você decole nesse ano de 2024 esse evento de recrutamento é realizado pela PI Brasil que é uma agência de recrutamento daqui de New Brunswick e parceria com o Grupo Urb eles são os representantes oficiais do Grupo Urb no Brasil centenas de seguidores já conseguiram uma job offer através dessas vagas que nós postamos aqui e eu não tenho dúvida que se você fizer passo a passo certinho se você se preparar daqui a alguns dias vai ser você me enviando uma mensagem no direct igual centenas já fizeram sobe a música filhão que a job offer está na mão então se prepare porque isso aqui é uma ótima oportunidade para você que quer vir morar no Canadá beleza? entrevistas entrevistas serão realizadas em janeiro agora vão ter entrevistas durante todo o ano mas especificamente eu quero anunciar algumas posições que serão as pessoas serão entrevistadas agora no mês de janeiro entre o dia 23 e o dia 30 de janeiro então você tem tempo aí para se cadastrar vou dar o passo a passo certinho para vocês assim que eu passar as vagas beleza? bora lá para as profissões então a primeira profissão production line se você é operador de linha de produção se você trabalha em uma fábrica onde você faz o manuseio de peças digamos entra uma matéria-prima de um lado e sai um produto acabado ou semi-acabado do outro lado transformação enfia uma barra aqui vira um parafuso do lado de cá tudo que já é envolvido a transformação da matéria-prima vai ser considerado como linha de produção tá? trabalhador de desempenho tarefas essenciais em fábricas montar produtos operar máquinas realizar verificações de qualidade trabalha com tarefas repetitivas então você que está nesse ramo você sabe que é realmente pauleira mantém o ritmo de produção e segue procedimentos de segurança sua função é crucial para eficiência e sucesso do processo de manufatura os requisitos filhão experiência comprovada mínima de dois anos tá? e inglês intermediário filhão eu tenho um ano de experiência você acha que vale a pena eu me candidatar? eu mandaria minha documentação tá? porque nunca se sabe aí qual vai ser a análise ali de repente você tem grande potencial o seu background é forte nisso aí então eles podem sim selecionar você tendo um ano de experiência tá? mínimo normalmente dois anos de experiência inglês intermediário operador de linha de produção se você tem essa qualificação se você trabalha no momento principalmente você exerce essa atividade nos dias atuais não deixe de participar porque as chances são grandes eu recebi recentemente o Gênesis aqui não sei se vocês lembram né? depois vocês olham lá no Instagram e ele veio como operador de linha de produção com a esposa e tá aqui no Canadá já trabalhando com a família tá? segunda vaga mecânico industrial se você trabalha com manutenção na indústria se você dá manutenção em acoplamentos motores se você dá manutenção na linha de produção em correia transportadora em silos tudo que tiver envolvido a produção isso aí é muito importante e as pessoas que tem essa experiência correlacionadas né? a mecânico industrial em linha de produção também tem digamos assim uma vantagem um plus né? um plus digamos assim em relação aos outros candidatos porque essa vaga é pra trabalhar em uma indústria que é também uma linha de produção então mecânico industrial mecânico industrial é a segunda posição o que o mecânico industrial faz ele é o responsável pela manutenção né? é para instalação de máquinas e equipamentos em ambientes de produção fazer inspeção diagnosticar as falhas substituir peças né? a máquina parou ali a produção parou o cara tem que ter ali né? aquele senso de urgência e habilidade pra trabalhar sob pressão e voltar colocar a máquina pra funcionar porque a produção não pode parar tá? vou deixar aqui depois vocês leiam com calma a descrição os requisitos experiência em manutenção em linha de produção mais uma vez experiência de 3 anos né? preferência que já esteja trabalhando na área atualmente e o nível de inglês é inglês intermediário bora lá para a próxima vaga então filhão próxima vaga mecânico de máquinas florestais se você é mecânico de máquinas florestais essa também pode ser uma oportunidade pra você mecânico profissional especializado na manutenção e reparo de equipamentos e veículos utilizados na indústria florestal então se você trabalha com skiders né? com forders in harvest essa manutenção dessas máquinas colheitadeiras de madeira tudo que está envolvido nessa área de celulose se você dá manutenção nesses equipamentos aí no Brasil dessas máquinas você se qualifica pra se candidatar pra essa vaga experiência em manutenção né? aqui em máquinas florestais que foi uma falha minha aqui experiência de três anos tá? preferência que seja trabalhando na área o inglês também é intermediário então mecânico de máquinas florestais se você conserta máquinas florestais você dá manutenção essa também pode ser a sua chance beleza? bora lá pra próxima próxima vaga a nossa querida vaga de truck driver é isso mesmo se você é motorista do truck se você comanda os brutos essa também é uma outra oportunidade dezenas de seguidores do Canadá Brasil já conseguiram através da PI Brasil passar no processo seletivo já estão dirigindo aqui então é uma área em altíssima demanda que vai ter muitas vagas no decorrer do ano aí pra frente mas se você já está pronto se você está com seu tripé se você já tem as manhas truck driver é a outra posição mais uma vez lembrando aqui que esse truck driver aqui é diferente tá? motorista de carreta não é caminhão trucado então tem que ser veículo acoplado com baú com prancha então se você tem essas habilidades aí você pode sim se candidatar e vai ter muitas chances de ser contratado é lógico é um processo seletivo você vai enviar o seu resumê igual a gente sempre fala aqui prepara o resumê preenche todos os dados faz os vídeos que estão solicitando ali pra você mostrar que você tem capacidade de fazer as manobras com destreza com qualidade que aí você será chamado pra entrevista de emprego que fala que é um trabalho que exige habilidade de condução atenção constante e muitas vezes viagens longas nesse caso especificamente são viagens se eu não me engano só regional mesmo dentro assim de um perímetro de 200 quilômetros você vai estar em casa todo dia quase certeza disso que eu estou falando pra vocês tá mas motorista de carreta já sabe tem que trabalhar na estrada é dirigindo então se você é do ramo você já sabe esse dia eu fiz um vídeo com um rapaz ele falou o seguinte filhão quem trabalha com carreta no Brasil a chance de dar certo aqui é muito grande porque a estrutura é bem maior as condições de trabalho são melhores então não vai ser surpresa o cara vai achar realmente que está assim em outro nível as estradas são melhores quem faz long haul se você trabalha interno a manutenção do caminhão você não tem que consertar caminhão isso tudo é empresa que providencia não é você que tem que ficar trocando pneu você tem que estar mexendo no motor não você tem que entender do sistema você tem que saber comunicar as falhas que o veículo está apresentando é lógico mas você não mexe no caminhão então isso é um outro diferencial muito grande é para quem dirige carreta para quem dirige truck aqui no Canadá mínimo de dois anos de experiência categoria R então você deixa bem claro aí experiência categoria filhão só tem a categoria E eu posso? não tem que ter experiência comprovada como motorista de carreta dois anos de experiência nos últimos cinco anos dirigindo carreta preferencialmente que esteja trabalhando com carreta atualmente filhão eu trabalhei durante dez anos quinze anos eu parei tem um ano que eu voltei vale a pena? sim vale a pena você vai ter o seu histórico para você comprovar que você realmente tem experiência no bruto tá? e o inglês também é intermediário beleza? mais uma vez já aproveita inscreva-se aqui nesse canal para você não perder nada próxima vaga supervisor florestal se você trabalha na área de floresta e supervisão florestal colheita de plantio tudo que está envolvido na área florestal aí no Brasil essa também pode ser a sua chance gerencia e supervisiona operações em florestas incluindo planejamento de manejo monitoramento da saúde florestal coordenação liderança de equipe assegurando conformidade com leis ambientais e normas de segurança é lógico que aqui você vai ser treinado também em relação a política da empresa quais são os procedimentos realizados aqui mas se você tem experiência com o plantio com a retirada desse material da floresta e com a organização desse lance todo e envolvendo essa logística essa infraestrutura da madeira essa pode ser a sua chance de se candidatar e ter realmente a sua job off e vir morar aqui no Canadá experiência em supervisão em operações florestais experiência comprovada de três anos preferência que esteja trabalhando na área atualmente o inglês tem que ser intermediário para avançado mais uma vez como que eu vou saber se eu vou conseguir filhão fazendo o seu resumir muito bem feito ali dando todos os detalhes das suas características preenchendo todos os itens necessários do formulário e mostrando vídeos da sua operação da sua forma de trabalhar como se inscrever como que eu participo desse processo é muito simples aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você clicar preencher o formulário anexar os documentos e aguardar o contato da PI Brasil a PI Brasil que vai entrar em contato com os candidatos selecionados o Canadá Brasil não tem acesso ao processo seletivo caso seu perfil seja selecionado você será contatado diretamente pela PI Brasil lembrando e fechamos aqui e mais um recado importante a PI Brasil provavelmente vai estar junto com o grupo Irving em abril presencialmente no Brasil então fiquem atentos fiquem ligados aqui no canal e quando eles já estiverem com a data marcada eu vou estar divulgando para vocês aqui tá nesse mês de fevereiro agora esse mês de janeiro eu mostrei essas profissões para entrevista mas no mês de fevereiro no mês de março também terão entrevistas em outros setores tá então fiquem atentos aí não percam sempre ative o sininho aí da notificação sempre acompanha a gente lá no Insta também porque a gente sempre está postando criem esse hábito pessoal eu falei para o pessoal lá no clube de membros né façam sempre isso tirem 10 minutinhos do dia para você clicar lá no canal ver se tem vídeo novo 10 minutinhos para você clicar lá no Insta passar nos nossos stories e ver se saiu alguma coisa na sua área porque a pessoa que quer chegar aqui ela realmente tem que ficar atenta a isso porque a gente posta o vídeo hoje amanhã as pessoas já começam a aplicar pode ser que um ou outro já preencha a vaga então não perca oportunidade né ah filhando aqui 15 dias que eu fiquei sabendo tem 15 dias já que você postou então acompanhe porque se você quer vir para cá você tem que manter o foco nisso aí frequentemente está olhando para ver as vagas que nós postamos aqui fechou? então é isso espero que vocês tenham gostado espero que muitas pessoas sejam beneficiadas com isso eu vou estar esperando o seu direct aqui exatamente filhão aquele dia que você postou a vaga 17 de janeiro fiz a minha aplicação entrevista passei job offer está na mão sobe a música filhão vai ser a minha maior alegria poder fazer isso e quem sabe né o dia que você chegar aqui está lá no aeroporto te esperando te dando as boas-vindas aqui na nossa moncto aqui no Atlântico canadense fechou? então é isso aí obrigado por assistir se você não tem essa experiência e tem um amigo que tem compartilhe esse vídeo com ele eu vou deixar mais dois vídeos aqui um vídeo relacionado ao programa do Atlântico feito com a consultora de migração explicando como que esse programa funciona você vai ver a flexibilidade dos benefícios desse programa e também um outro vídeo relacionado a uma outra feira de recrutamento que vai acontecer aí no Brasil nas Américas vai ser uma feira online que vai acontecer para toda a América Latina e América do Sul para você se cadastrar e participar fechou? obrigado mais uma vez siga firme não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá Deus abençoe você e como sempre um abraço e como sempre e como sempre vai de novo fazer que vai acontecer e eu